Falo aqui com a dona Silvane, dona Silvane vem da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, também na comemoração dos 110 anos da Umbanda. Eu quero perguntar à senhora, mãe Silvane, o que lhe traz aqui no dia de hoje? Prestigiar o evento, prestigiar esse evento que é tão importante para a nossa religião e confraternizar com os nossos irmãos e santos. A senhora tem casa em Jaraguá do Sul? Sim, eu represento a casa do pai Benedito na cidade de Jaraguá do Sul. A senhora também, mãe Silvane, tem terreiro em Jaraguá do Sul? Sim, eu tenho terreiro de casa e lê de Nhançã Onira. Muito obrigado por me conceder essa entrevista, mãe Silvane, e também que a senhora tenha sucesso no dia de hoje, nesses 110 anos da Umbanda. E também, eu estou sabendo que a senhora faz parte do Conselho Ético e Postura da FUCA? Sim, faço parte do Conselho Ético e Postura da FUCA e faço parte do Departamento Social da FUCA. Tá bom, muito obrigado. Chegando nesse momento, o terreiro da cidade de Florianópolis, centro de Umbanda, a Pena Verde da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Muito aplaudidos, muito bem recebidos, caboclo Pena Verde da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Amém.